Olá, uma ótima tarde para você, que bom que você está aí, só esperando começar o Arte Brasil já para aprender, não só a fazer o seu vestido, que a Judite Lira estará conosco daqui a pouquinho, ensinando você a fazer, a cortar, costurar, riscar, todos os detalhes, sem segredos, você vai aprender daqui a pouquinho. Para você ficar mais charmosa, você aprendendo a fazer as suas próprias roupas, além da economia, você faz do seu tamaninho, do seu jeito, dá o seu toque especial. Mas além disso, nós temos a companhia do Luiz Poletti, trazendo aí coisas da Fazenda, uma tina de laranjas, muito perfeita a pintura, e todas as dicas desta pintura, para a sua também ficar igualzinha a dele, vai começar a partir de agora. Luiz, você está bom, meu querido? Eu estou bem. Bom, eu vou ficar melhor, porque eu estou sentindo, as suas laranjas estão tão perfeitas, que eu estou sentindo, escuta o cheiro. É, estou escutando. Bom demais, hein? Bom demais, né? É, e assim, o bom demais é que você pode pegar, como você já disse, pegar um suplá e dar uma mudada na tua decoração, rapidinho, facinho, você vai ver que não tem segredo nenhum. E o legal desse suplá, que ele está tão lindo, que você pode, claro, fazer um conjunto, né? Pode, pode. Para uma refeição especial, como também pendurar na parede. Sim, como prato, prato de parede. Que decorativo. Pode, pode, pode. Inclusive, isso a gente coloca, eu coloco aqueles... Ganchinhos, né? Ganchinhos de porcelana mesmo, aquele com elástico e penduro na parede. Ele fica fantástico. E para nós pintarmos essas laranjas com essa perfeição, Luiz? Olha, vamos lá, vou mostrar como é que pintam as laranjas. Eu vou usar, assim, um gabarito, né? Esse gabarito é meu, né? Um desenho meu. E aí, olha, como ele é grossinho, ele pode ser usado para arriscar. Então, eu pego um lápis aqui, ó, eu já risquei, mas só vou, ó, centralizo aqui, ajeito ele todinho e eu começo a arriscar e faço todo o risco com o meu lápis e o meu gabarito. Não há necessidade de bater como se fosse um estêncil. Aí, no caso, por exemplo, você não fez uma base ou você fez uma base? Ah, sim, fiz, fiz. Eu fiz uma base, uma base envelhecida. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Fiz uma base envelhecida. Isso aqui é só o primeiro, por isso que ela está borrada, sim. Depois a gente vai dando uma acertadinha, vai escurecendo em alguns lugares e vai dando uma envelhecida. Então, eu usei aqui o ocre e uma cor sépia. Esse cinza, que parece cinza, é um marrom bem escuro e ele vai ficando, assim, envelhecido, tá? Tá vendo que tem falhas, é proposital. Eu não quero uma coisa bem acabada, não. Eu quero uma coisa que me dê a sensação de gasto pelo tempo, uma coisa... De rústico. É, justamente por isso que eu pus coisas da fazenda ali, por ser aquela coisa que você achou lá na fazenda da tua família lá, né? Bom, então vamos lá. O que eu faço aqui? Eu, depois de riscado, eu pinto a tina, né? Aqui eu não vou pintar para a gente ganhar tempo e vou ensinar como eu pinto as laranjas, tá? Então, ó, as laranjas eu pego um pincel assim, chatinho, ó, sempre chatinho para pintar. Quanto mais ele for chatinho assim, mais efeito de... Aqui, a não perfeição vai me trazer uma perfeição. O que que é isso? Quando eu manchar aqui, deixa eu manchar e... Primeiro eu vou dar uma de mão, assim, todinho na minha... Na minha laranja, né? Ó, vou dar todinho assim, tá? E, ó, e vou fazendo isso aqui, tá? Posso até passar, ó, não preciso obedecer o risco, porque como eu tô dando uma de mão... Deixa eu puxar para cá também a minha água, ó, como eu tô dando uma de mão clarinha, tá vendo? Eu não perco o meu risco ali, ó, e vou assim, ó, todinho... Esse é um fundo da fruta? Esse é o fundo da fruta. Maçã, pera, laranja, abacaxi, manga, todas essas frutas, quando eu pinto, eu dou esse fundo amarelo. Porque esse amarelo já vai ser a luz que tem na fruta, tá bom? Então, ó, eu pinto assim. Até, inclusive, aqui já tem umas maçãs também pintadas, que o processo é todo o mesmo, tá? O processo é todo o mesmo. Bom, feito isso aqui, vamos ver se tá um passo mais adiantado aqui. Ó, eu fiz essa... Ficou dessa forma aqui. Põe para cá? Quero, obrigado. Ó, ficou dessa forma aqui. Mas, ainda, isso não tem cara de laranja, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Começo novamente, ó. Vou começar por essa aqui, que é a mais fácil de visualizar. Começo, ó. Do... Isso aqui é que os americanos chamam de úmido sobre úmido, tá? É você pintar e fazer... Sem que a tinta acrílica seque, eu já venho com uma segunda de mão aqui, ó. E já vou começando a dar pinceladas irregulares, assim, ó. Tá vendo? E eu vou deixar a luz, já, ó. Vou deixar onde tem luz. Tá? Vou tirar um pouquinho do... Do amarelo aqui, para ele mesclar legal, ó. Você pinta primeiro a fruta, depois a tina? Ou não? Não, não. Aqui, eu pintei primeiro a tina. Eu só não trouxe ela pintada, porque... O objetivo hoje... O objetivo, justamente, é mostrar como pinta a laranja, né? Ok. Ó, e aí, eu venho, faço isso, venho com uma cor pérola, bem clara, aqui, ó. Não uso branco, senão ele fica branco demais. E dou luz aonde eu acho que tem que ser a luz aqui, ó. Tô imaginando que ela tá vindo daqui. Então, toda a minha... A minha... As minhas laranjas vão ter luz aqui, sombra, nesse lado aqui. Tá? Ó, aí venho com um tom vermelho e faço isso aqui. Aqui atrás, já, eu tenho um mais avançado. Inclusive, ele tá com... Aqui, ele já tá a tina pintada, tá? Faço essas... O cabinho, né? Onde ali tinha o cabinho da laranja. E tenho que fazer uma divisão. Então, olha, depois de feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Ó, e separar essas laranjas aqui. Ó. Que cor é essa que você tá colocando? Isso aqui, ele é um rústico. É um marrom mais forte ainda, tá? Ó, e venho... Com ela e faço isso aqui. Separo... Seu pincel tá úmido. Sempre úmido, sempre úmido. Esse pincel angular tá sempre úmido. Esse aqui, Rita, é uma forma de pintar usando o risco, o gabarito como risco. Mas eu poderia facilitar pras pessoas e ter feito isso numa oportunidade, numa próxima oportunidade, né? A gente vai fazer o mesmo gabarito usando como... Batendo ele com um pincelzinho e o efeito sai o mesmo. Esse aqui é pra quem tem mais habilidade ou mais intimidade com o pincel. Então, vai dessa forma aqui, tá? Vai fazendo aqui, ó. Vai fazendo sombra aqui. Ó, aqui a tina já tá pintada. Aqui vai precisar de sombra, tá? Ó, assim, ó. Quando eu faço sombra, aquela luz que eu já tinha feito antes, ó, ela ressalta. Tá vendo? Ó, que legal que fica. Então, parece que grita, né? Mas não vai gritando, não. Ela vai sumindo, ó. Aí eu pego um pouquinho do marrom, pode ser marrom ou pode ser verde aqui. E faço umas sombras aqui, ó. Pra dar o volume da... Ó. A tendência com a secagem da tinta é ficar mais clara ou mais escura? Olha, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Ela desce um pouquinho, porque ela tem o brilho, né? Então, o brilho, ela faz com que apareça mais forte, né? Então, tem que tomar cuidado que aí o menos na pintura sempre é mais. Eu vejo as pessoas, quando vão fazer um flotado, que nem eu fiz agora, que eu usei quase nada de tinta, elas carregam, depois elas não sabem o que fazer com aquela tinta, porque a tinta vai ficar aí, ó. Então, ó, aí eu faço... Dá uma diluída. E olha, o Luiz Poletti tá aqui ensinando você hoje esse truque, essa dica pra que a laranja fique perfeita. Olha, é muito perfeita mesmo. Mas você consegue até ver outras aulas do Luiz Poletti no Canal do Artesanato. Você conhece o Canal do Artesanato? Se não conhece, acesse. É www.canaldoartesanato.com.br. Você vai se apaixonar. Ah, não tem como não gostar, não tem como não curtir, não é, Luiz? Opa, é opa. Fora que tem infinitas aulas agora, né? Então, isso é muito bom, é muito bom. E com precinho, excelente, né? Ah, essa é a melhor parte. Mas olha, esse é o trabalho do Luiz Poletti, um dos trabalhos do Luiz Poletti, trazendo pra você aí a perfeição da laranja. E ele trouxe para ilustrar o programa de hoje até outras frutas, maçãs. E olha, é bom olhar e ver o cuidado e o carinho. Luiz, valeu, meu querido. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Mas ele continua por aqui porque no próximo bloco nós teremos a participação da Judite Lira. A Judite Lira vai nos ensinar a costurar o vestido. Eu falo como mulher, não é tão bom? Você produzir o seu próprio vestido, então aprenda daqui a pouquinho e depois do intervalo.